Música Vem pra mim da cama, não vou te fazer nada Vem pra mim, da sensoria Tá sensoria, só de imaginar você E que eu não sei, tá sensoria Vem procheado, vem pra mim Fala de pôr, vem pra mim Eu te lembro, mas é o maior dia Vem pra mim, pra mim, pra mim Eu te lembro, que eu não sei Que eu não sei, que eu não sei Tá fazendo nada Buscando vida também Sozinha na voz do cabelo Cheio assim e finge a linda Tem uma caminhada Vem pra contar com a estrezinha Vem Juliana, onde iria? Abrela, vem do mundo Tá sem sonhinho Tá sem sonhinho Vem pra mim é que eu vou te fazer Juliana Tá sem sonhinho Tá sem sonhinho Sol de margem pra você Abrela, vem do mundo Tá sem sonhinho Tá sem sonhinho Abrela, vem do mundo Posta vida Tá sem sonhinho Tá sem sonhinho